Nas nossas expedições por breves na ilha do Pará, ao qual passamos dois dias levando ao nosso trabalho a conscientização na preservação da mãe natureza, observamos nessas áreas que o pessoal no meio ambiente não usa mais o timbó, a derrubada de madeira, segundo nós conversamos com as comunidades, diminuiu muito, significativamente, ainda bem, graças a Deus. E a maioria vive da extração do açaí e do palmito, como também a pesca, que é um dos pontos principais. Aí é um lugar chamado Rio Arrozal, Ilha de Marajó, em breves, no Pará. Muito bom, fomos realmente bem tratados, bem recebidos. E o açaí ainda tem? Está começando a dar o açaí? Muita gente aí. Esse aqui também é o Rio Arrozal? É o Rio Arrozal, isso aí é do Chico Salviano. E lá do outro lado, quem que mora? É, quem está na conta aí, meu cunhado. Ele está lá? Está, chegou ele. O meu nome é do seu cunhado? A irmã do Rodrigo Ciclo. Isso aí é do Chico Salviano, ele morreu, mas... Sim, meu pai falava muito, Chico, se eu sou filho do sexto, eu ia falar Zezinho Lacerda. Conheceu? Meu pai Zezinho Lacerda. O Zé Raimundo Lacerda, sim, né? O Zé Raimundo Lacerda, que nasceu aí na Rosal, né? Tem, irmão. Olha a criação dela de pato aí, gente, pato, galinha. Tem juru para cá, Buzinho? Para cá não tem. O programa, ele é só reportagens sobre natureza, florestas, comunidades ribeirinhas. Por exemplo, aqui, escola, aqui, onde fica a escola mais perto? É, olha aí. Maria Borges Pinheiro. De que série é que série? A senhora pode sentar aqui do nosso lado, só um instantinho. Para quem te pede uma água para beber? Olha, o nosso piloto aqui. Ao invés dele falar para a gente, Sérgio, depende aí. Ele não falou nada e foi querer vir na minha frente defender. Quase ele vai para a água, baixinho lá. É um DVD pelo Ideraldo, para o cara ver a reportagem. Você não tem parente Macapá? Tem parente? Ô, Santana? Tem. Esse é um programa, Bona Conceição, que vai até as comunidades ribeirinhas. Nós levamos a floresta, o interior para a cidade. O pessoal que não está aqui. Foi. 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 Eu dei um grito para cá. Ê, Arte TV, Lacerda, foi. Do barco Luiz Afonso. Foi isso mesmo. Será? Bem fio. Nasceu aqui, minha querida? Não, não, não. E o açaí, dá para beber, né? Dá. Dá para beber o açaí. Deu muito esse verão. Agora eu vou precisar da fechada. Mas o açaí não dá duas vezes por ano? Não, não. Quando terminar o verão, já tem bebê. O tipo de peixe que dá, pessoal? Pescada. Pescada. Aquela de fechada. Piramutaba. Dourada, dá? Não, não. Dourada, filhote, uranã, tucunaré. É. De saúde. Tem posto. Qual é o posto de saúde mais próximo? O posto de saúde, o posto de saúde, a gente está precisando de reforço. Ah, é? Tem posto de saúde. Ela leva a sorte de ter um posto de saúde em frente à sua casa. Tem. Mas, não é? Só tem da vida. Quem toma conta desse posto de saúde? Tem. Aí, agora... E agora, nós vamos aí no Seu Raimundo, que é um dos funcionários antigos do saudoso Seu Salviano, que, na verdade, o Seu Salviano é da época do meu saudoso pai, Zezinho Lacerda. Isso na década de 60, 70. Enfim, vai ser uma nostalgia. Vamos ver? É que tem programa de esporte, programa policial. O nosso é sobre natureza. Ou melhor, a gente viaja, eu viajo, pessoal, pelas comunidades liberinhas, pelas ilhas aquá, breves, chaves. A internet e as cidades que tem internet, né? Do Amapá, do Brasil e do mundo, incluindo breves, né? Incluindo breves. E aqui, o que o senhor tem? Olha, aqui, gente, ele tem jambeiro, mangueira... Isso aqui é o pau-brasil, que chamam? Como é o nome? Parecida, né, do pau-brasil, né, rapaz? Olha aí, verde e amarelo, né? Verde e amarelo. Conhece o nosso izinho e tirador de açaí lá do... Lá do Ideraldo? Conferemos, é. Isso aqui é jambeiro, olha. Mangueira, jambeiro... E juru não tem? Juru não. Ó, aqui a rabeta dele, né, Seu Raimundo? E aqui... Pra lenha, né, Seu Raimundo? Pra queimar, quando a tarde... É. Qual é que é madeira boa, que é boa pra lenha? É pra capoar. Pra capoar. No caso, essa aí é uma... Uma comenta? Pra capoar. Pra capoar. Plantas medicinais, o senhor tem? Pra cá? Que servem como remédio? Ali são algumas, né? Bem pouco. Bem pouco. Dá pra ali, ali ele tem pra colocar na comida, né? É a chicória... Cebola. Cebolinha. Cheiro verde. É. Né, pimenta. Já tem pimenta? Pimenta. Pimentaria de rapidade. Essas pimentas aqui de breve. É, tá aparecendo aqui no Jaquarié Grande, então eu vi. É mesmo? Graças a Deus, aqui nesse rio até... Até que nada. Já levaram um tempo, um motor de liderança aí. Oito. Chegaram armados. De dia, vizinho. Não. Não foi armado aí. Levaram mais. Bora andar pra casa. Eles levaram, roubaram e ninguém viu. Ninguém viu. Só. Fizeram um frio que nem dá um setinho. É o do motor. Oi. É gente da vizinhança. É. Marra ou vizinho. Tá direto. Jaquarié Grande. Você tá muito ali pro Jaquarié Grande. Não acredito que os caras que assaltam que moram no Jaquarié Grande, será? É, no Veradão. No Veradão, né? Olha, aqui ele tem o orelhão. Não sei se tá funcionando. Incrível, né gente? Olha. Tem o dele. Aqui é na picha, no cartão? Olha. Tá meio ruim, pois. E veram aqui, rapaz, muito apertado de que vai entrar o cartão. Eu sei que ontem foi uma dificuldade pra te avisar. Seu primeiro... Pode ir até na cabeça do trapicho? Pode. Bora lá. Bora lá. Pode ir pra cima daqui. É. Tá ruim. Rapaz, aqui é Rio Arrozal, a casa do seu Raimundo. Amigos do programa. Aqui é o papai falava muito nele. Saudoso Zezinho Lacerda. Eu até devo ter ouvido falar, né? Zezinho Lacerda, Zé Raimundo Lacerda, Álvaro Lacerda, Artemio Lacerda, Arivaldo, Tonga. Olha. 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 Aqui no Jacarezinho. Olha. 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 O senhor Raimundo passou por uns problemas de saúde. Trabalhou com o seu salveano durante muitos anos. E aí, que detalhe, né? Era um grande comércio até a década de 70. Depois, com o decorrer dos tempos, né? O seu salveano faleceu. Enfim, aí foi. Correto. Aí vive da sua aposentadoria, um açaizinho, um peixe, um camarão, tudo para o seu sustento. Gente, ele tem a parabólica dele ali, lá atrás, lá atrás. Telefone. Antena aí. Antena. É, não, na verdade é a da antena lá. Energia solar, né? E essa aqui foi a sua primeira casa, não, senhor Raimundo? Ah, sim, do Chico Salviano. E quem ainda tem da família deles? Olha, eu tenho duas irmãs. Só duas irmãs? Duas irmãs, das mais novas. Logo atrás do Chico foi a Jesus, que era mais... E a Enilda. A Meriã mora em Belém e a Enilda mora em Porto Alegre. Alguma vez foi lá no Antonino, rapaz, você se lembra? Não, não. Nunca foi no Antonino. Eu já passei, mas duas vezes eu fui lá no Atalaia. No Atalaia, sei. Que morava ali, Matilda. Conheceu o velho Zé Lopes da Fonseca ali na Vila Ruflândia? Cheguei a ver. Chegou a ver. Luiz Lacerda ali no Jurupari. Conversei aqui com o seu Raimundo. Qual é o seu sobrenome, seu Raimundo? Hein? O seu sobrenome? O seu Raimundo Rodrigues Silva. Rodrigues Silva. Nasceu aqui no... Não, não. No Contra Maré do Puro Mundo. Contra Maré do Puro Mundo. E morava antigamente o seu... Eliazá Duarte Pinheiro. Não, o seu Salviano. Pois é. Chico Salviano. Chico Salviano. Conhecei com Chico Salviano. Chico Salviano. É. Tempo da exportação, né, Rebzinho? É, época boa aqui da exportação. Maravilha. Era o rico e não sabia. Era. Segui viagem aqui do seu Raimundo. Agora vamos lá no Zeca Post. Olha aqui a vila lá do outro lado. A bomba d'água dele. Açaizeiro. A lanchinha. Atenção. 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 Atenção.